E assim nós chegamos ao jogo social. O jogo social a gente reconhece como sendo aquele em que as pessoas jogam compartilhando. Por exemplo, o esporte, talvez, provavelmente é o exemplo máximo de jogo social. No jogo de futebol as pessoas compartilham interesses, compartilham a bola, as pessoas só podem jogá-lo se for compartilhando. Se for, é quando ele forma uma pequena sociedade e as pessoas vivem aquilo socialmente. E quando que a criança é social? Quando que ela tem sociabilidade suficiente para viver socialmente? Isso não tem um começo, na verdade. A criança joga com os instrumentos que possui. E todos sabemos que, quer dizer, deveríamos saber, pelo menos nós que somos da área de educação, que o nosso desenvolvimento é do centro para as extremidades. Nós, inicialmente, somos autocentrados. Uma criança de um ano, dois anos, três anos, ela é muito autocentrada. Ela tem dificuldade de se colocar no ponto de vista do outro. Não é porque ela não quer ser sociável, é porque ela não consegue. E isso vai acontecendo aos poucos. Eu vou usar uma brincadeira aqui para dar um exemplo sobre como a criança sai do seu jogo extremamente autocentrado para o jogo social, que é mais nítido do que nunca. Começa a ser muito nítido a partir dos seis, sete anos de idade, quando ela pratica o jogo coletivo. Então, vou usar o jogo do esconde-esconde, um jogo tradicional. Alguém bate cara e conta até 20, até 30, enquanto os outros se escondem. E tem um lugar onde ela bate cara e a região do pique. Aqueles que se esconderam vão tentar chegar ao pique sem serem vistos pelo pegador. Se nós observarmos crianças muito novinhas brincando disso, então, por exemplo, imagine que crianças de quatro anos de idade estão brincando de esconde-esconde. Ela vai se esconder e ela geralmente se esconde muito mal. Ela será vista com muita facilidade, a não ser que o pegador também seja uma criança muito nova. E por que ela se esconde mal? Ela, por exemplo, oculta o rosto, a cabeça, e passa a não ver o pegador. Passa a não ver mais nada. E ela acredita que, como ela não vê o outro, o outro também não a vê. Mesmo que os braços estejam visíveis, mesmo que as pernas estejam visíveis, ela, não vendo o outro, ela acredita que também não está sendo vista. Por quê? Porque ela parte do seu ponto de vista. E ela ainda tem muita dificuldade em sair do seu ponto de vista e se colocar no ponto de vista do outro. Ela tem a sua perspectiva autocentrada, ela não se coloca na perspectiva do outro. Ela só poderá ter ideia e que não está totalmente oculta com o desenvolvimento de dois fatores básicos. Um, uma consciência maior do próprio corpo, uma percepção melhor de si mesma. E dois, se ela se colocar no ponto de vista do outro. Eu não estou me vendo, mas será que o outro está me vendo? Aí se coloca lá. Então, com esse conhecimento do próprio corpo aumentado e com uma possibilidade de se colocar no ponto de vista do outro, ela poderia saber que não está suficientemente oculta. Esses dois fatores que eu mencionei são fatores fundamentais para que a pessoa se socialize. Então, quando uma criança, por exemplo, toma a força, o brinquedo da outra e prejudica a outra, faz a outra chorar e tal, é porque ela não se colocou no ponto de vista do outro. Isso é básico, por exemplo, para a compaixão do adulto. Quando alguém sofre e eu me coloco no ponto de vista da pessoa que sofre, sentindo o sofrimento dela, estou tendo compaixão. É um sentimento que demora muito tempo até se desenvolver. E é fundamental para a vida em sociedade. Mas a criança não vai perceber que o que ela está fazendo, se ela está tomando o brinquedo da outra, ela vai causar sofrimento na outra, porque ela não consegue se colocar. Então, a brincadeira de esconde-esconde era muito reveladora disso. E à medida que a idade passa, a criança vai se ocultando cada vez melhor, aos 5, aos 6, aos 7 anos, cada vez ela se esconde melhor, porque ela consegue sentir o próprio corpo e percebe que ela não está suficientemente oculta. E ela, se colocando no ponto de vista da outra cada vez mais, ela percebe que a outra pode vê-la na posição em que ela está. E o pegador? O pegador é a mesma coisa. Ele tem que se arriscar, sair para descobrir os que estão escondidos, mas ao mesmo tempo guardar o pique. Ele tem que cada vez mais se colocar no ponto de vista do outro, ele tem que cada vez mais coordenar espacialmente os seus movimentos, o seu distanciamento do seu distanciamento do pique. Então, são esses elementos que vão sendo aumentados e vão permitindo que a criança tenha esse poder em se colocando do ponto de vista do outro, perceber a necessidade do outro, perceber o posicionamento do outro e perceber que ela tem que considerar o outro na sua brincadeira. E considerar o outro na sua brincadeira é considerar não só o seu interesse, mas também o interesse do outro e dividir e compartilhar. Isso é uma coisa que cresce aos poucos. Pedagogicamente, como lidar com isso? Brincando bastante. Sabendo organizar as brincadeiras. Brincando de brincadeiras como o esconde-esconde e outras que permitem que a criança desenvolva. Mas sem forçar a barra, sem querer que ela se socialize antes do tempo. Deixe a criança se desenvolver em paz. Deixe a criança brincar em paz. Não fiquem achando que a criança é egoísta, que ela tem que dividir. Se ela não tem idade para isso, ela não vai dividir. Calma. As coisas acontecem no seu devido tempo. Se as crianças forem saudáveis, se elas puderem brincar à vontade, elas vão fazer isso. Isso vai acontecer. Nós temos que conter nossa ansiedade de adultos, para não prejudicar o desenvolvimento social da criança. As pessoas têm uma acesse. Você culpou todas as barras. O que é isso?